E aí pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí, hoje eu tô aqui no centro de eventos aqui de Balneário Camboriô, já estamos montando já algumas coisas aqui, a parte do som já tá montada já né, pra quando começar o evento, que é hoje, essa parte aqui ó, tá bonita essa parte aqui né, mas a parte que a gente tá trabalhando é essa aqui ó, vamos passar aqui ó, um container, tá vendo? Olha aqui ó, essa parte aqui é onde a gente trabalha, vamos trabalhar, tá montado ali ó, os telhão, os led né, os telhão de led Aqui ó, aqui ó, equipe de som Vamos sair aqui pra não ter uma música ali, cara, olha aí pessoal como é que tá, show de bola, tá vendo? Aqui estamos no centro de eventos aqui de Balneário Camboriô, Santa Catarina Os queijos já estão montando aqui de fora Escreve, deixa o like Edson Carneiro Itajaí, rumo a 6 mil inscritos, vamos lá dar uma forcinha Estamos aqui no centro de eventos aqui de Balneário Camboriô pessoal, pra quem não sabe Vai começar um evento hoje, quarta, quinta e sexta E sábado né, quarta, quinta, é, quarta, quinta, sexta, é, três dias de evento Sábado vai desmontar já né, olha, os cabos que vão passando pra mesa né, de som Ele vai pro telão, aqui ó Olha lá Olha aí Olha lá, tá vendo? Tamo junto, misturado aí Com vocês aí, se inscreve no canal, deixa o like Deixa o teu comentário Deixa a tua cidade, a tua estado, onde você mora, o país E vamos junto, misturado, crescer esse canal, Edson Carneiro Itajaí Esse equipamento aqui, olha que é fio aqui ó Alguns né, que passa né Que vai lá pro telão A gente colocou aqui pelo corredor né Ele vai aqui ó Essa porta tá fechada Bastante fio né Alguns né, que isso aqui vai pro telão né Televisão, pro telão também Ele vem aqui até na mesa de som Que vai lá pra casa, esse carro que chegou ó Deixa eu ir pra casa, esse carro ó Tá indo pra mim ó É só mochete Não vai dar Tá aberto? Ah, é É É o É o É o É o É o E aí